O mesmo que nós tínhamos já há bastante tempo com o gravamento das condições climatéricas. Nós temos muita dificuldade, temos espaços bons para treinar em Ponta Delgada, não são preparados para a equipa profissional de futebol treinar. Vou-vos dar um exemplo. Ontem o estádio foi ocupado por um corta-mato escolar, onde nós não pudemos treinar no estádio, mas o corta-mato foi à tarde e nós tínhamos treino de manhã, porque havia logística para se colocar. E nós não podemos treinar. Somos uma equipa representativa da região, mas não conseguimos representar da melhor maneira possível porque nos colocam estes obstáculos todos à frente. E nós reclamamos acima de tudo isso. O adversário queixa-se porque não tem os órgãos. Nós queixamos porque temos muitos mais problemas. Muitos mais problemas. Isso, acima de tudo, para nós, tem sido um dos fatores negativos que temos contrariado com a união do grupo, que o empenho, a administração tem sido inexcedível a tentar ultrapassar todas estas dificuldades. O grupo de trabalho, extraordinário, porque mesmo sem condições, tem um grande empenho em todas as situações. Mas depois não há este tipo de ajuda que nós precisávamos, que era fundamental, porque sem condições de trabalho, as equipas podem ter muito bons intervenientes, podem ser muito bem orientadas, podem haver muito boa vontade, mas depois no final não sai tão bem como nós gostaríamos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.